e eu vou mostrar para vocês algumas casas enfeitadas aqui esse ano nós não tivemos muitas gente mas eu vou mostrar algumas para vocês e olha só que lindo muito bonito e olha o tamanho desse aqui enorme mas muito lindo e tem as luzinhas ali também na parede da casa a neve já está derretendo aquela nevasca que deu dá para vocês verem e a chuva já derreteu bastante então vamos ver se amanhã na noite de Natal dia 25 vai ter a neve então vamos lá ver mais algumas outras casas muitas casas só colocaram uma vela em cada janela outras enfeitaram bastante com luzes do lado de fora os arbustos olha gente estão bem bonitas né igual cartão postal mesmo muito lindo hoje véspera de Natal trabalhei até agora mas eu vou mostrar para vocês esse ano foram muitas poucas casas que enfeitaram mas olha que linda ficou essa essa aqui não economizou nas luzes gente olha a garagem até o final o vizinho ali só colocou na porta mas essa aqui ficou linda e está uma noite linda de véspera de Natal não está fria olha que linda que ficou muito bonita né gente essa dele está linda não sei se dá para vocês verem colocar umas bolas verdes muito bonita e tem arbrinhas também aqui na entrada olha que bonita então esse ano tudo está diferente né gente mas o espírito do Natal ainda reina por mais que seja simples por mais delicado e algumas janelas a gente pode ver a árvore de Natal do lado de dentro olha só é o espírito de Natal é a esperança que tudo vai mudar que tudo vai voltar a ser como era antes gente essa casa está linda olha só olha que coisa mais linda bem cururida bem cururida gente olha só as luzes muito linda é muito linda linda mesmo é um casarão enorme mas está linda linda mesmo muito linda é Natal gente é Natal e essa aqui também está bonita e essa aqui gente olha só tá parecendo até uma discoteca com as luzes bem cururida piscando e tem até musiquinha vou chegar perto olha só olha só olha só um elf um elf tem caixas de presente nossa essa daqui tá bonita gente olha tem ali ó o trenó do Papai Noel cheio de presentes tem as renas tem as renas também tem o Papai Noel tem o Papai Noel ai gente tá linda essa daqui também ó tem um cachorrinho tem musiquinha gente olha esse ursinho aqui olha que lindo 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 né e lá também tem um boneco de neve e aquele boneco de neve tá cantando gente tá saindo som né hum cantando é Natal gente Natal e amanhã na noite de Natal dia 25 né vai ter o cestor se você mandou sua cartinha quem sabe amanhã eu vou ligar para você você vai me atender e quem sabe vai ser você que na noite de Natal ainda vai ganhar uma bolada com o cestor o cestor o cestor da família 13 minutos não perca hein se algum número diferente aparecer no seu telefone a tenda pode ser o 13 minutos ligando para você para te desejar feliz Natal e além disso você ainda ganhar uma bolada no cestor o último cestor do ano 2020 gente muito linda né muito linda né então é isso e lá também tá bonita gente ó lá tá bem bonita também Natal véspera de Natal véspera de Natal vou indo para casa agora terminei de trabalhar vou ficar com a minha família começar a preparar o meu rocambole super completão de carne moída com tudo dentro para nossa ceia de Natal e também o meu bombom de morango de travessa gente que é uma delícia vou lá fazer e ficar juntinho da minha família que eu tanto amo e para vocês da família 13 minutos feliz Natal feliz Natal e lembre-se gente uma festa vocês podem fazer aí só você e a sua família dentro de casa vamos cuidar não vamos tumultuar não vamos arriscar as nossas vidas e as vidas de quem a gente ama tá então nada de ir para festa nada de ir para tumultuamento gente vamos chegar até o final de vinte e vinte e um né então para isso nós temos que nos cuidar nós temos que nos prevenir e prevenir para cuidar de quem a gente ama uma festa dá para fazer sim em casa só você e sua família família 13 minutos um beijo a todos e fiquem com Deus